Funerária Central, há mais de 30 anos especializada em atendimento funerário e floricultura, com lojas na região metropolitana e no interior do estado. Entre em contato com nossa equipe e tenha o melhor atendimento, 9 80 65 3 4 5 8 ou 9 8 3 15 7 7 6 6. Funerária Central, carinho e respeito em primeiro lugar. Celulares irregulares são aqueles não aptos para funcionarem na rede de telefonia móvel do Brasil. Os que estão nesta situação nos estados da região nordeste, além de São Paulo, Minas Gerais, Amapá, Amazonas, Pará e de Roraima, começam a receber a partir de 7 de janeiro mensagens de alerta que serão bloqueados a partir de 24 de março. Segundo a Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, a medida visa dar mais segurança ao usuário. A gente ouve muito falar de celulares que explodem, baterias que explodem, quando você carrega, ele não carrega ou ele dá choque, causa algum tipo de curto. Então, isso tudo, para isso tudo é que existe a certificação da Anatel. O foco é combater celulares falsificados, sem identificação ou com o IMEI, o número de identificação composto por 15 números adulterado. Para saber se o IMEI é legal, basta discar asterisco, jogo da velha, 06, jogo da velha. Se a numeração coincidir com o número que aparece na caixa, o aparelho é regular. Maiores informações podem ser obtidas pelo número 1331 da Anatel, ou 1332 para pessoas portadoras de alguma deficiência. O vazamento de dados como mensagens confidenciais, documentos de identidade, fotos particulares e números de telefones e de cartões de crédito teria sido orquestrado a partir de uma conta no Twitter já desativada. A porta-voz do governo, Martina Fietz, afirmou que nenhum dado sensível envolvendo a chanceler Angela Merkel estaria entre os documentos vazados. Mas na lista estão números de telefones pessoais de Merkel, além de e-mails trocados por ela. Segundo a imprensa alemã, jornalistas, figuras públicas e mais de 400 políticos de diversos partidos foram alvo da ação do hacker que se identifica como um investigador de segurança e sátiro. Nesse restaurante, plástico não entra. Desde a inauguração, os canudos são de papel, já os copos e embalagens descartáveis são biodegradáveis. Eles são produzidos a partir da mandioca. Na hora de servir água, nada de garrafa plástica. O líquido sai de torneiras como esta, depois de um processo de filtragem. Se o cliente preferir água com gás, o processo de gaseificação é realizado na hora. O nosso conceito sempre foi evitar o uso de qualquer material plástico e gerar o menos lixo possível. As mudanças em busca da sustentabilidade agradaram os clientes. Eu acho sensacional. Eu não sabia disso. Para mim foi uma novidade, a segunda vez que eu venho aqui, a gente é de São Paulo. E eu acho que é a tendência daqui por diante, esse respeito à natureza, essa integração. É um início. Ainda tem muita coisa a ser feita, mas pelo menos eu acho que começa a gerar uma conversa sobre o uso de plástico, especialmente esse plástico que é descartável. Essas e outras notícias você confere no nosso site www.lagoatv.com